O que é isso? 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 Protejam-se! Bombardem os inimigos! Não me deixem esconder de mim! Clas e thumos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esmeralda. Que é isso? O que é isso? O que é isso? Provação de esses inimigos. O que é isso? O que é isso? Tchau.